Música Está começando agora mais um programa Carina Andriotti Hoje começo anunciando grandes novas parcerias É delícia! Está de volta ao programa Carina Andriotti Pizzaria 2009 com uma grande novidade Agora com o seu próprio espaço para você comer a sua pizza Lá e com rodízios deliciosos É, olha que máximo! Então agora você já pode ir até lá e saborear as pizzas De Pizzaria 2009 num maravilhoso rodízio E o melhor, aberta todos os dias É isso mesmo, de segunda a segunda Segunda-feira, quando não tem nada aberto Em Jaú, Pizzaria 2009 Está lá todo o vapor com os fornos aquecidos E aquela pizza maravilhosa esperando por você Também recebemos de braços abertos No programa Carina Andriotti De volta, adoro quando eles voltam Orte e goza colchões É isso mesmo! De volta ao programa Orte e goza colchões Algazarra festas É, com muitas festas vindo ao programa Carina Andriotti Vem também aí Vem também aí Gingim Delícia Comida japonesa Para quem curte Uma boa comida japonesa Gingim No shopping No Jaú Shopping De volta também Jaú Shopping Ao programa Carina Andriotti E também Lanchoneteria Aquele lanche maravilhoso Vários tipos Hambúrguer Cachorro quente Queijo quente Que é o de salame Gente Muito Muita coisa boa Olha Eu já até salivei O programa Carina Andriotti Vem aí Com novas matérias Novas parcerias Delícias Para você aí Ficar babando na telinha E novidades Para vocês É isso aí Algazarra Festas Onde a sua festa É sempre mais Hoje vocês vão conferir Nesse vídeo Depoimentos De mamães Felizes Com Algazarra Festas Viu? Tô mandando um áudio Para agradecer vocês Da festa dela Que foi domingo Foi muito bom Maravilhoso Todo mundo que foi Elogiou muito as pizzas Foram bem servidos Foi tudo ótimo As crianças também Se divertiram muito Nossa Obrigada pelo atendimento De vocês Estava tudo maravilhoso Olha Eu não tenho palavras Para agradecer Tudo que você fez Para a gente Para a minha família Eu fiquei assim Apaixonada com tudo Meu Deus do céu Olha Eu falo aqui assim Vocês Toda a equipe Sabe Os garçons Todo mundo Só elogios Em tudo Mas muito Mas muito Obrigada mesmo Cris Agradeço a você A Michelle Que é uma pessoa Espetacular Muito 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 Obrigada Mesmo Então vem Para o Algazarra Você também Vem Adoramos Foi muito bacana Realmente Colégio NIE Está com concurso De bolsas É isso aí É só você Ligar E agendar A sua prova Doutora Keila Brochado Cirurgiã Dentista Ligue E agende A sua Avaliação Agora Vocês Vão Provar Saborear Aí com os olhos Uma grande Novidade Da Lanchoneteria No Jou Shopping Carina Cadê você? Vamos gravar Murilinho Espera um pouco Não estou comendo aqui O meu Big Dog Prensado Aqui da Lanchoneteria No Jou Shopping Gente Está na promoção Ainda por cima Essa maravilha Olha Batata frita Maravilhoso Olha só o que vai Gente Vai pão Duas salsichas Molho ao sugo Ketchup Maionese Vinagrete Eu estou babando Aqui Vinagrete Requeijão Milho E batata palha Está Maravilhoso Olha só Nossa salsicha Aqui ainda Hum Venha para cá Corre Corre Muita batata frita Vem para cá E delicice Com esse Big Dog Prensado Aqui em Lanchoneteria Que esse É meu Viu Murilo? Esse é Meu Se você quiser Peça o seu Agora mesmo Delícia né Então Corra E peça O seu Nutricionista Camila Geralde Você aí Que precisa Começar a sua Reeducação Alimentar Ligue E agende A sua Consulta Agora eu vou Até ali E já volto Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou de volta e a loja Juli Lui oferece para você tudo para o seu enxoval, o quarto do bebê, tudo realmente que você precisa para esse momento tão especial está na loja Juli Lui. Tchau, tchau. Conta para a gente, então, o que vai rolar. Essa atração aqui que a gente está aqui atrás é bem legal, ela é totalmente gratuita para as crianças. Tem várias idades, tem várias crianças de várias idades, tem patinete, tem a casinha, tem balanço. É um mini circuito que a gente fala, sabe, Ká, um mini test drive da Bandeirantes e é totalmente gratuito e ele funciona nos horários do shopping, que é das 10 às 22 e domingos e feriados das 13 às 19. Então, dá para o pessoal curtir as compras, vem com o afiliado, com o filho, com todo mundo que quiser e curtir uma atração gratuita, né, Ká, que não é todo lugar que tem, fora todo o conforto que tem aqui no Jall Shopping e também deixar as crianças felizes no mês que são delas, né? Claro, muito bacana isso, porque dá para os pais ficarem na praça de alimentação, né, curtindo aí e os filhos brincando aqui, né, muito bacana isso, né, muito mesmo. Então, tem que aproveitar, né, porque a gente reclama que nunca tem nada, né, e principalmente para as crianças, né, realmente na cidade a gente é carente, né, de ter as coisas para a gente entreter os filhos, realmente, então tem que aproveitar quando tem. Isso mesmo, Ká, às vezes está cansado de ficar em casa, a gente convida bem para o Jall Shopping, tem muita coisa legal, a gente preparou um mês super legal para as crianças e fora que tem essa atração, tem as atrações que as crianças já conhecem, você tem a piscina de bolinha gigante, tem os brinquedos da Fire, que também o pessoal já gosta muito, tem cinema, tudo para atrair e ter todas as idades aqui no Jall Shopping. Isso mesmo, a criançada adora, fora que eles adoram mesmo vir para o shopping, né, a minha sobrinha de 5 anos é doida para vir para o shopping. Adora, Ká, fora também no dia 12 a gente preparou uma programação com personagens para tirar as fotos aqui, também gratuito, super legal. Passeando pelo shopping, vai encontrar personagens de circo, tem algumas lojas que vão ter Branca de Neve, Mickey, super para atrair, para sair de casa e vir aqui para o Jall Shopping. Ai, que legal, isso vai ser no dia do feriado mesmo, que é o dia das crianças, no dia 12 de outubro. Isso, no dia 12 de outubro, fora também que dá para comprar presente aqui, tem loja de brinquedos, super legal, né. E também, Ká, no dia 21, dia 21, tem o campeonato de game também, que está rolando já as inscrições lá, com a parceria que a gente tem com a Audio Tech. As inscrições são R$25,00, mas é super legal para quem gosta e vai ser um campeonato da FIFA 2019. Que aí também é outro tipo de público, outro tipo de idade, né, para as pessoas que gostam de game, né. É só entrar lá no site, no shopping também tem todo o regulamento, mas as inscrições são feitas lá na Audio Tech. Ai, que bacana, campeonato de game, olha só, que legal. Vai ser aqui, no dia 21, a partir das 11 horas, numa loja ali perto do Gingim, ao lado do Gingim, que é em parceria com a Audio Tech. Muito bacana, então é por isso mesmo, mês todo do dia das crianças aqui no Jall Shopping, bem bacana, Débora. Legal, e o pessoal pode conferir tudo o que a gente, o shopping prepara para vocês, lá na fanpage do Gingim Shopping Oficial. No Instagram também, que é Gingim Shopping Oficial. E no site, que lá tem regulamento, tem tudo o que tem, valores, que é o www.giallshopping.com.br. É isso mesmo, você que ficou com alguma dúvida, quer conferir o regulamento, entre no site, no Instagram, na fanpage do shopping, que tem tudo lá, né, Débora? Tem tudo lá, só conferir que fica tudo lá para o pessoal, a gente sempre convida, sempre posta e deixa tudo atualizadinho para vocês. O máximo, adoro. Mais novidades? Aí o pessoal vai acompanhando nas redes sociais, né, Ká? E a gente sempre vai postando para vocês. Isso mesmo, e também o programa vai estar sempre aqui para gravar com a Débora também, para a gente estar sempre antenado na programação aqui do shopping, em tudo que vai rolar aqui, para passar tudo para vocês sempre, sempre aqui no programa e também nas redes sociais do programa Karina Andriotti e também nas minhas também redes sociais. Então, fiquem ligadinhos aí em toda a programação do Geoshop. Isso mesmo, gente. Até mais. Acompanhe a gente lá. É isso aí. Um beijo. Veterinário José Maria, agora se especializando em dermatologia, isso mesmo. Cuide do seu animalzinho com quem realmente entende. Doutor José Maria, veterinário. Biquini Companhia, agora dia das crianças, tem promoções e também a coleção nova está de babar. Olá, pessoal! Estamos em mais um Dicas da Jana. Gratidão pela presença de vocês. Obrigada mesmo de coração. Estamos crescendo cada vez mais. Gente, hoje vai ser algo especial. Vou trazer algo relacionado ao coaching para vocês. Vamos falar um pouquinho de profissiograma. Vocês já ouviram falar? O que é um profissiograma? Um profissiograma é quando nós, eu e Janaína, nós temos quatro áreas em nossas vidas. Quais são essas áreas? Nós temos a área espiritual, a área sentimental, que é a familiar, que é a do coração, a área pessoal e a área profissional. Então, aqui do lado, observe. Eu e Janaína, que tem um eu, daí que puxa para a área pessoal, depois aqui tem a área profissional, aqui do lado puxa e tem a área sentimental, e aqui espiritual. Então, esse é o profissiograma, onde você distribui todas as áreas da sua vida. Por quê? Eu, Janaína, você, não pode ser uma pessoa somente feliz em uma determinada área. Nós temos que ser uma pessoa completa. E como ser completo? Eu tenho que saber dividir as funções das minhas áreas, dividir a atenção, administrar meu tempo, para você ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Está o nosso profissiograma desenhado aqui ao lado. Vamos falar um pouquinho da vida pessoal, da área pessoal. O que é a área pessoal? É você consigo mesmo. É você se cuidar, você se amar. Vou falar algo para vocês, gente. A pessoa, quando ela namora, ela está super empolgada, principalmente no começo. O namorado vai lá buscar em casa, está toda perfumada, cheirosa, toda linda, todo lindo. De repente, casa. O cara namorou a princesa e casou com a Dilma. Por quê? Vai dormir, a mulher põe a blusa da Dilma para dormir do lado. Faz aqueles coquinhos. Não se ama mais. Então, gente, é importante você se amar. Isso é a base. Não tem como. Se você não se amar, as pessoas não vão te amar. Se você não se cuidar, também. Você pode falar, Ai, Janaína, mas o amor tem que existir. Tem que existir, mas o cuidado também. Vocês não concordam? Quando você está com uma pessoa, você não tem que ser a sua melhor versão para essa pessoa, para que ele seja feliz com você e vice-versa. Então, você tem que se cuidar sempre. Você tem que se amar. Você tem que ter um momento para você. Você tem que olhar no espelho e falar assim, o quanto eu sou linda, o quanto eu sou lindo, o quanto eu tenho potencial, o quanto fera eu sou. Fazer uma atividade, ter um hobby que você goste, ir na academia, ler, dançar. Ter uma atividade para si, ter um momento para si é fundamental. Se amar, se cuidar. Cuidar da sua saúde, da sua beleza, de você. Tira um momento para você. Isso é área pessoal. Você tem que se cuidar. Para que você seja uma pessoa feliz, em paz consigo mesmo. E no profissional? Quando eu estou trabalhando ou estudando, eu tenho que me dedicar para essa área. Eu tenho que ser uma pessoa completa. Eu tenho que ser um profissional completo. Então, eu estou trabalhando, vou desligar meu celular, só vou deixar lá em emergência, caso aconteça alguma coisa, e vou focar no meu trabalho. Estou trabalhando, eu tenho que estar esse tempo disponível para o meu trabalho. O que acontece? Muita da gente está trabalhando, mas ela está lá só de corpo e alma, mas a cabeça está em casa, está no WhatsApp. E ela não consegue desenvolver, porque ela não sabe administrar a sua vida. E temos a área sentimental, que é a área familiar do coração. Você que é casado, quando você está na sua casa, como que você se dedica para a sua família? Você tira um tempo, você chega, desliga o seu celular do trabalho, fala, não, agora eu vou ter um momento com o meu esposo, com a minha esposa, ou com os meus filhos, curtir eles, ter esse momento, administrar o seu tempo. Muitas das vezes, ainda mais no nosso dia, nessa correria, nesse estresse, nós chegamos em casa, tão cansado, vem alguém falar com nós, não, não é agora, não quero falar, quero ficar sozinho. Tudo bem você querer ficar sozinho, mas é essencial você dar uma atenção para os seus familiares, ter um momento, ter um momento de sentar, almoçar junto, jantar junto, sair junto, conversar, olhar no olho, abraçar, ter esse momento, se dedicar para os seus filhos, ouvir, brincar, sentar junto no chão, ter esse momento familiar e espiritual. Eu não vou aqui falar de religiosidade, até porque Deus não suporta a religião. A religião, gente, ela mata o homem. A religião afasta pessoas da igreja, a religião afasta pessoas de Deus, na verdade. Eu vou falar de Deus. Você tem que ter um momento com Deus. Busque Deus. Eu falo quando nós falamos em oração, o que é orar? É falar, comunicar. Do mesmo jeito que nós conversamos, a gente pode conversar com Deus. Abra seu coração, aquilo que você tanto busca, aquilo que você quer, faça com que a sua área espiritual também esteja viva. Ative ela, tenha um momento com Deus. É fundamental você ter esse momento. É fundamental você crescer nessa área também. Para que você, aqui no centro, entre as quatro áreas, seja uma pessoa completa. É fundamental. Esse é o profissiograma. Então, é importante, gente, que o nosso coach desenvolve essa área. Quando eu faço consultorias, com os meus coachings, eu chego com eles, eu sento e converso em relação a cada área, para ver como está, para que, porque às vezes você observa que você é mais feliz em uma área. Isso não é legal. Isso não é interessante. É importante você ser completo e administrar seu tempo. Certo, gente? Eu tenho certeza que vocês cresceram. Cada vez mais estamos crescendo. Estamos conquistando algo relacionado a nós, e as pessoas. Para mim é uma honra cada vez mais estar com vocês. Gratidão. Chamem, novamente eu falo aqui, chamem os seus colegas, as pessoas, gente. Então, fiquem ligados nos nossos quadros, Dicas da Jana. Obrigada novamente. Eu tenho certeza que você cresceu e muito. E lembre dessa dica. Cuide de todas as áreas da sua vida. Pessoal, espiritual, profissional e pessoal. Não tem como eu ser uma pessoa feliz em só quando eu vou trabalhar. Ou quando eu estou só na presença de Deus. Ai, quando eu estou fazendo um hobby. Não. E para isso eu tenho que buscar amor pelo que eu faço. Enfim. Obrigada. E é isso, gente. Beijão. Fiquem ligados no próximo Dicas da Jana. Corra também para o Iasi de fazer a sua matrícula e falar a sua segunda língua agora mesmo. Ginjim. Delícia. Para você que adora uma comida japonesa. Confira aí o que o ginjim oferece para você. Gingjim Culinária Asiática aqui no Jaú Shopping. Hoje vamos falar para vocês dos combinados deliciosos que você pode pedir aqui no balcão, né Sidney? É isso mesmo. Temos vários combinados com 12 unidades, 16 unidades. Temos também as barcas. a Mega Combinado 50 unidades. Temos a Gold que é a maior barca que a gente tem de 54 unidades. Nossa! Venham conferir. Muito bom, tá gente? Muitas barcas, muitas novidades para vocês. Que delícia! E lembrando também, né, do horário de atendimento que você pode comer no horário aqui do shopping essa barca deliciosa. Não precisa esperar, né, o jantar, nada disso. Já pode comer a partir das 10 da manhã essa barca deliciosa ou um combinado delicioso no conforto aqui da Praça de Alimentação do Jal Shopping. Vem pro gingim! Delícia, né? Tô salivando aqui só de ver. Então, corra e delicie-se com gingim culinária asiática. Você aí que tem a sua empresa e precisa do seu vídeo institucional, ligue agora mesmo para MaxPlay Audiovisual. Agora eu vou pra um breve intervalinho e já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. So, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto